E aí galera, beleza? Leo Winchester aqui de novo pro canal, jogando com o Winchester, espero que estejam todos bem. Call of Duty Black Ops 4, modo Blackout Battle Royale do Black Ops 4. Como vocês viram nesse título de vídeo, eu vou trazer pra vocês aqui todas as Dark Ops Challenges para o modo Blackout. Ou seja, os desafios de Dark Ops do modo Blackout aqui. Pra quem não sabe, as Dark Ops são desafios secretos, vamos dizer assim, que o jogo não notifica ou não descreve como que você precisa fazê-los. Você só descobre que você os fez depois de você ter os feito, tá? Então, no Blackout você não recebe nenhuma notificação de que você completou esse desafio. Você precisa terminar a partida e aí sim você é notificado no final da partida. Na verdade não no final da partida, no relatório de pós-ação que você conseguiu aquela Kalim Card da Dark Ops e etc. Esse ano eu vou trazer primeiro do Blackout e em um vídeo posterior eu trago sobre o Multiplayer e sobre o Zombies. Eu vou trazer do Multiplayer e dos Zombies tudo em um vídeo só porque nós temos apenas duas ou três challenges, ou seja, dois ou três desafios para os Zombies. Então dá pra fazer tudo em um vídeo só. Agora do Blackout eu vou fazer o seguinte, eu vou descrever aqui pra vocês todos os desafios. E na descrição desse vídeo aqui tá um link que um youtuber fez já todas as challenges, ou seja, ele fez todos os desafios e ele mostra. E são vídeos muito curtos, cara, cerca de 57 segundos, no máximo um minuto e meio de como você pode fazer esses desafios da Dark Ops para o modo Blackout. Então é super simples mesmo. Se porventura alguém ficar em dúvida em como executar essas Dark Ops challenges ou esses desafios de Dark Ops, é só clicar nos links e cada link vai te redirecionar exatamente para o desafio pelo qual você quer. Eu vou colocar o nome do desafio, tá? Talvez eu coloque até o desafio traduzido, o nome dele já em PTBR e o link vai mostrar pra você em gameplay como é que você faz esses desafios. O primeiro deles se chama Open the Blast Door. Dentro da Fracking Tower há uma espécie de escotilha, uma Blast Door, que você precisa encontrá-la e abrir. Caso vocês não saibam onde se encontra a localidade dessa escotilha, aqui no primeiro link da descrição tá a gameplay que o rapaz fez isso. Então é bem curtinho, em menos de um minuto e meio você consegue assistir o vídeo e aprender onde é que está a localidade dessa escotilha que tá lá na Fracking Tower. O segundo desafio se chama Back in the Ground. Ele requer que você mate 100 zumbis. Eu acredito que essas baixas podem ser acumulativas, ou seja, você mata 10 zumbis numa partida, depois termina a partida numa outra partida de blackout, você mata mais 10 ou mais 15 e vai acumulando até dar 100, certo? O terceiro desafio se chama Balor. Você precisa ir pra Raid, onde está a quadra de esportes, e marcar uma cesta com a bola de basquete. Obviamente na cesta de basquete, né? Vários youtubers já fizeram isso, então acredito que o mais difícil seja fazer a cesta do que chegar num lugar, né? Ele tá dentro da Raid, essa quadra, ela está dentro da Raid, então é bem simples a localidade. Caso vocês não saibam onde se encontra, é só assistir o vídeo que tá aqui na descrição. Se chama Balor, o desafio. O próximo se chama Fist Fighter. Ele requer que você mate um inimigo no modo blackout apenas usando as suas mãos. O próximo desafio se chama Practice Makes Perfect. Ele requer que você consiga um tiro Bullseye na Firing Range a uma distância de 90 metros. Não é a partir de 90 metros, tá? Você vai tendo a distância ali de 90 metros, você tem que estar nessa distância dos 90. Eu não sei se você pode exceder ou se é realmente cravado a 90 metros, tá? O que seria esse Bullseye? Dentro da Firing Range tem vários stands de tiro, vamos dizer assim, tem vários alvos também. E você tem que conseguir acertar um tiro, que seria esse tal Bullseye, é um tiro à distância. E essa distância tem que ser a 90 metros, beleza? Mais uma vez, eu não sei se você pode exceder essa distância ou se é cravado nos 90 metros. Esse desafio eu recomendo vocês assistirem ao link que tá aqui na descrição. Se chama Practice Makes Perfect, beleza? O nome desse desafio. Pra vocês verem da onde o menino fez, da onde o jogador fez e conseguir fazer também. O próximo se chama Red Light, Green Light. Em Cargo Docks você tem que obter o loot que está submerso embaixo das boias, perto do navio de containers. Porém, há dois possíveis spawns. Eu vou mostrar pra vocês, na verdade o link aqui na descrição vai mostrar pra vocês, aonde estão esses dois possíveis spawns, onde pode spawnar esses loots. E é bem legal, cara, porque tipo assim, lá tem bastante coisa. O cara já mostra que tem uma armadura level 3 e uma sniper bem boa, a partir do momento que ele já chega nesse loot, né? Então fica a dica também, caso você queira já começar com um bom armamento. O próximo desafio se chama Zombie Gems. Você precisa ativar a Juke Box dentro do Zombies Dinner, tá? E o último se chama Respect Your Elders. Você precisa mostrar respeito ao memorial de Tambor Fuddly. A localidade deste memorial está perto da Fracking Tower. Depois da Fracking Tower você tem as árvores ali, e depois das árvores você ainda tem umas rodovias. A extrema direita dessas rodovias, quase que finalizando a ilha ali, ou a parte ali da Fracking Tower, que não é bem a Fracking Tower, é depois das árvores, você tem esse memorial. Caso ainda não tenha ficado claro pra vocês, ou vocês querem saber ou ver como é que se faz de uma maneira mais detalhada, é só ir aqui na descrição procurar pelo desafio Respect Your Elders, que não tem erro. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo informativo. a gente tinha informação que seriam 8 Dark Ops Challenges para o Blackout, porém a gente não sabia exatamente o que precisava se fazer pra obter a Scaling Cards. Agora vocês sabem, eu peço que se vocês assistirem esse vídeo, a esses vídeos que estão aqui na descrição, deixem um like lá pro rapaz também, porque pode ajudar na divulgação do trabalho dele, tá? Ele é um gringo, o nome do canal se chama Random Chavos. O canal aqui também tá na descrição, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. se você gostou, como eu já falei, por favor, deixe seu like, aquele comentário construtivo, se possível, seu favorito. Não esqueçam de deixar o like nos vídeos do rapaz também, caso sejam úteis pra vocês. Beleza? Vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido, grande abraço, fiquem bem, tchau, tchau.